o bom dia pessoal bom dia a todos aí sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje tá só eu aqui começando com esse lindo amanhecer oi mãe oi vitor agora vitor hoje meceu lindo foi de manhãzinha aqui pessoal olha é mais cinco e meia agora cinco e meia da manhã pessoal olha como é que tá aqui como é que tá lindo né nosso amanhecer no sítio né olha olha só que maravilha minha gente né tá lindo hoje tá lindo tá lindo mesmo tá mais lindo né é mas tá aqui ó oi 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 agora é bonito né oi 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 e é bonito demais né a maioria muito lindo pessoal tá bom pessoal continuando um vídeo agora né mãe sim Natália e continua no vídeo onde o vidro como Comecei mali, né? Mostrando o dito, comecei lindo. Aí hoje estamos dando a continuada aqui no vídeo, né? Hoje eu já fiz, Natália, macarrão. Foi aqui, ó, macarrão. Já cozei macarrão, gente. Agora eu vou aqui de casa com essas verduras. Chuchu, essas cenouras, essas batatinhas. Que é pra fazer aqui uma carne moída, né? Muito bem, mãe. Aí eu já que tenho um bocado de coisinha, né? É pra ver. Isso mesmo. Assim já cozei o feijão tá ali no fogo. Certo. Depois eu vou cozinhar uma rostra bem. Vai ter um bocado de coisinha aí, né? No vídeo pra vocês verem, né? É, tá só me mostrando pra vocês. É, aí o bagulho também vem de eu ajudo mexendo. A gente, a minha carne moída, eu faço uma coisa e ele faz outra, né? É verdade, mãe. Ele foi carregar a banana, sai? Foi, mas Vitor... É, foi um pouquinho, ó. Aqui a pessoa faz a banana que já carregaram até agora. Aí eles foram ver mais agora, né? Foi. Aí eles não foram dentro do carrinho. Foi só carregando a carroça. É, que é pouca banana. Um pouquinho, né? É. Pronto, minha gente. É isso aí, né? É, mãe. Aí a gente vai mostrando as coisas. Meu feijãozinho tá no fogo. E como eu digo, vamos dar uma continuada aí, né? Ainda tem muita coisa pra mostrar. É, nós mostrando tudo a vocês, pessoal. Pra vocês, né? Isso. Olha aí, pessoal. A gente já vem chegando contra o carroça, olha de banana. Ele já vem assim, ó. É. Seu pai fica lá. Olha aí, vai. Oi. Seu pai? Vai, tá uma vez já. Tá vindo. Já vem ali. E é assim, minha gente, né? É, mãe. Vamos continuar fazendo as coisas como eu digo, né? Prontinho, pessoal. Peguei a cama um pouquinho. Que agora a Nathalie tá falando o quê, Thay? Tô descascando as verduras pra mãe, né? É. Que mãe e pai já estão fazendo o almoço aí, né? É. Aí a gente tá mostrando, pessoal, tudo que tá fazendo nele, né? É, sim. Isso aí tá descascando um chuchu, né, Thay? É, chuchu. É, aqui, ó. Um chuchu aí. É bastante bom chuchu. Tá descascando aqui, né? É. Ó, Thay, descascando e as cascadinhas. Coitada da galinha, caiu tudo em cima dela. É, o quê? Ela caiu, as cascadinhas e as cascadinhas em cima da galinha. É, por quê? Essa é a senhora da cara. É, foi. Isso aqui foi um presentinho dos inscritos, foi? Foi um presente, foi. É. Deixa eu ver se o pai tá chegando ali com a banana. E eu vim com a carroça, aí vim com o outro. O pai chegou com a outra carroça agora, foi? Foi. Cheguei agora com a carroçada, né? Foi. A derradeira, né? É. Porque ninguém usou o carro, não é o que o mangá. Eu trebi um pouquinho lá em pai hoje. Foi, faz, vai. Cheguei mais na vinha ali na lagoa, né? É. Aí lá embaixo foi mais pouca. Foi. Aí chegou até na carroça, trouxe, né? Foi, hoje pessoal, a gente nem usou o carro pra buscar, não foi? Mas não quiseram pouquinha. É. Aí eu vi as minhas na carroça, assim, deu pra vinho. É, pouquinha hoje de semana, né? Aí tá, nem pegou o carro pra dizer pra baixo. É. Né? A boa na semana precisa, é mais pouca mesmo. É. Semana é mais pouca, verdade. Foi, pai, tá vazando tudo no sítio, né? Tá. Aqui um dia não tem nada a levar. Tá tudo maduro já no sítio. É. Se for uma batatinha que eu tô levando. Verdade, viu? É. Pois é, pessoal. Olha, eu vou, ali, mostrando a sua carne na cenoura e bacacinha, ali, que ela tá ali. É. Aqui eu vou fazer uma, com carnezinha no legumozinho aí, né? Qual é o moço que eu quero fazer? Conta aí, pessoal. Eu vou fazer uma carninha moída, com legumozinho, batatinha, cenoura, chuchu, né? Uhum. Aqui eu vou fazer uma batata, como eu vou fazer ali. É, tá bem bacana, né? Pra acompanhar o feijãozinho meioquinho, né? É. Pra começar mais a almoçar. Vai ficar bem bacana mesmo. Oi, pai. Né? É. E voltando aqui, né, mãe? É. Aqui, ela tá, chuchu, chuchu e um cenoura, foi? Um cenoura, eu tô descansando, a outra ela tá com batatinha, né? Ah, cadê? Só. Malta aqui, ó. Tá descansando agora. Batatinha, né, pai? É, batate que eu tô descansando. É. Tá bem bacana o almoço hoje. Valeu. Né? É. Pois é, pessoal. Prontinho. Agora tá dando início, né, pai? É. Cortando aqui o legumzinho, né? É, pai, quer fazer o quê? Aqui eu vou fazer uma carnezinha no legum. A carne moída no legumzinho. Isso mesmo, né, pai? O legum que eu falo é batatinha, cenoura e chuchu que eu vou usar, né? Uhum. Eu tô cortando lá aqui, pinicando logo. Ficou umas pedaças de riudinha, sabe? Pode ficar fazer assim com toda a gordura? É. Vai despinicar assim, né, pai? É assim. Vai cortar tudo, assim. É, esse aqui é o chuchu, pessoal. Esse aqui é o chuchu que eu tô pinicando já. É. Aí aqui tem cenoura e batatinha aqui. É. Tá aí. Ficou descascadinho já, né? É. Vou cortar lá pra ter... Ficar melhor, pra ter... Dar o início nas coisas, né? Verdade, né? E fazer tudo de uma vez só fica ruim. Uhum. Né? É mesmo, pai. Eu vou usar só a banda do chuchu, sabe? A outra fica pra cá, falou. Pra guardar ou pra lá, tá? Não, não. Se quiser cozer no feijão, né? É bom, né? É. Bota no feijão, querendo. É? É. E a cenoura. E aqui é a cenoura, pessoal, né? É. Fazendo o mesmo jeito... O chuchu, corta os pedacinhos, né? É. E também esse processo, pessoal, com a batatinha também. É. Igualzinho. Fica bem gostoso aqui. Já sei a carne, né? Vai pegar uma vez ou a primeira vez? A carne moída assim não. O legume fiz ainda. É a primeira vez, né? É pra ter feito já, né? Mas... Você viu que eu fazia no arroz e assim, na carranada, né? Uhum. Às vezes... Assim, aí... Como é? Um feijão de coro, né? Sim. Um tropeiro. A carne moída que é bem bom também. Mas nós vamos fazer lá na carne moída, é bom demais. É bom, viu? Por exemplo, a gente vai fora pra medir os tropeiros na carne moída, não tá parem, não. É. É o dia a gente faz isso aí, velho. É, faz. Pronto, pessoal. Feijão de coro, eu viro aqui no fato, ali pra baixo. É. Outro dia a gente faz um vídeo lá, indo buscar feijão de coro na roça, né? Lá tem pouquinho lá. É. Chama a Natalya, mãe. É. Faz um vídeo lá, tem um feijão de coro. Foi bem bacana. Mas já foi lá pra fazer o dia no dia, né? É. Prontinho, pessoal. Cortou a bateria também. Tá. Tá tudo no jeito aqui, ó. Deixa eu pegar o prato no vídeo aqui, né? É. Agora aqui, o próximo passo é fazer o que, vai? Vamos lavar a carne, né? É. Que é pra dar logo uma refogada na carne. Na carne moída, né? Dá uma fritada, né? Isso. Agora eu vou dar uma fritadinha na carne aqui, viu, Nath? Certo. Aqui, dá uma fritadinha aqui, ó. Dá um pouquinho de óleo. Não tá mais contendo, ó. O óleo dilata. Foi. Mas já acabou, se não foi? Uhum. Eu vou mostrar uma coisa aqui, dilata. Era. É. Por aqui, ó. Essa carninha aqui eu comprei no açougue mesmo. Tá molhadinho. Foi. Não foi assim, não foi? Aí dá uma fritadinha nela agora, né? Depois, é que eu cozinhei essa música aqui, ó. É. Os legumes já tá aqui, botadinho, ó. Tô vendo. Aí, ó. Uhum. Aí eu vou dar uma fritadinha aqui nela, né? É. Vou dar uma mexidinha aqui. Fala aí. Você sofre, sabe? Isso. Aí quando ela estiver bem sortinha, assim, bem... Uma fritada bem boa, eu tiro ela aqui de dentro. Uhum. E tempero. Botoalho, cebola. Depois eu gosto tudo direitinho, né? Uhum, velho. Então, eu vou cozinhar no legumzinho. Depois eu rolo com a carne aqui, para ela vai cozinhar tudo. Tá certo. Tudo bem delicioso, né? Fica. Isso é uma receita que não tinha efeito aí, né? Era. Né? Uhum. A carne moída sempre é boa, né? É, tá uma delícia a carne moída. O nosso almoço hoje vai ser uma deliciosa. Vai sim. Feijãozinho, eu tomo fogo. É. Um macarrãozinho, um arrozinho, né? Né? É, sim. Tem aqui uma tartinha, se você quiser cozinhar. É. Aí pronto, pessoal. Quando essa canteira é bem fritada aqui, aí eu mostro mais para vocês. É. Quando eu vou preparar o toqueiro, né? É. Pronto, pessoal. Pega agora, coloca colorau. Essa cana aí não usei nada de tempero ainda, sabe? Foi. Nem o sal usei, sabe? Uhum. Depois que eu vou usar tudo, sabe? Certo. Coloca um pouquinho de colorau aqui para dar uma cozinha nela. Muito bem, tá? Aí quando eu vou temperar as outras coisas, botar as coisas, eu vou usar o tempero, o sal. Você gosta de carnuvida? Gosto, pai. Quando ela te dá, um cheiro? Pronto. Cheio de paz. Né, Tê? É. E a escola vem aqui, né? Só para semana, né? É, só começa segunda-feira agora. E era para semana, né? Era. Oi, pai. Vou tirar essa cana aqui de até agora. Que eu vou colocar o leigo, sabe? Hum, entendi. Aqui eu dei uma pitada boa nela, né? Já, super. Aqui, ó. Dei um boa pitada na carne, depois. E depois eu coloco ela no doce, sabe? E ia fazer o que agora? Agora eu vou usar um pouco de óleo. Sim. Um pouquinho de óleo na panela, né? De óleo. Eu vou usar três dentes de alho. Sim. Já tá aqui, já. Com a pitada aqui. Vamos tirar de pertinho. Três dentes de alho, né? É. Três dentes de alho. Na mesma vazia que tá afetando a carnuvida, pessoal, né? Na mesma vazia. Sim, pai. Vamos só dar uma douradinha no vazia. Sim. Eu só boto a cebola depois, né? Depois de um tempo. A cebola só arrua muito o álcool, né? Não arrua muito a cebola. Aí tem que logo... É. Dar um dado no óleo, né? Dar um dado aqui logo. É. Será que vai ficar uma delícia aqui, né? Sim, pai. Aqui eu vou usar uma cebola branca lá. É. Aqui é o pimentão, eu boto depois, ó. E dar uma douradinha pro boto, né? É. Dar uma fidadinha. Uma fidadinha segura, só isso. Sei. Vai ficar bem bacana mesmo, pessoal. Vai. Só o óleo aqui, viu? Vai ficar uma fidadinha. É. É salsa. É, pai. Só vou usar um pouquinho dele, né? Aqui a gente não tinha quento o urinho, foi. É, mas é pra usar a salsa, não é? Não é frio. É. É. Salsa. É. Isso aqui, pessoal. Parece muito quento, né? Parece. Parece muito quento. Não parece, pessoal. Só porque o fê dele é bem diferente, né? Claro, mas é diferente, né? É. Tá bom. Deixa aí nos comentários, se vocês temperam mais com o cheiro verde ou com salsa, né? É. Tudo bem, é bom, né? É. Pronto, foi aí? Então, os legumes, você vai dar uma cozinhada agora aqui, não é? Aqui tá tudo que a gente cortou, o morreu cortando, não foi? Tá aqui. Esse aqui é o legume. É. O chuchu, a cenoura e a bacapinha, pessoal. Esse eu já boto. Sim. Super seco. Depois eu boto o tempero, certo? Depois, né? É. Aí dá uma cozinhadinha, né? É que eu dava uma cozinhada agora, certo? É. Aí depois coloca a carne aí, ó. É. Hum, entendi. É. E a carne aqui já tá quase fritada aqui, né? Sim. A carne já tá quase pronta aqui. Aí depois colocar ali e terminar de fritar tudo, né? Pra cozinhar. É. Né? Isso. Pronto. Só um pouco de sal, né? Só um pouquinho de sal, né? É. Pra dar um gostinho mais salgado. É. Um pouquinho. Eu tomo um pouquinho d'água aqui agora, né? Sim, pai. Aqui. Um pouquinho d'água pra deixar ela aí. Pra dar uma cozinhada assim, né? Vai tampar também? Vou. Então, pode deixar aí. É. Depois eu coloco com a carne, né? A carne coloca aí, né? É. Pronto, pessoal. É rápido aqui ou demora um pouquinho? É, é de gelo. É? É de gelo, é. Uhum. Aqui o fogo tá baixo, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É. Prontinho, pai. É. Pronto, pai. Olha, tem uma figura boa aqui no legume. Sim. Aí tem lá um lecinho de toda a gente que tá logo a carne aqui, sabe? Uhum. É. A gente vai cozinhar na carne, nós tiramos tudo o chorojado, né? É, porque deu uma boa lecinha no legume, foi? Uma lecinho de gelo lá, sabe? Foi, pai. É. Aí. Aí. Agora, só se quiser cozinhar aqui, né? É, agora vamos dar um temperozinho, né? É, vamos temperar. Pra carne não do temperar, né? Vai ficar bom mesmo, viu? Vai. Vou dar um temperozinho aqui, ó. Ser o que, pai? Ser o tempero. Tempero, né? Temperinho baiano, né? Vamos dar um pouco de açafrão também, sabe? De açafrão, né? É. Uma mexidinha aqui. Vai ficar no jeito aí, pessoal. Vai, né? Vai, vai no jeito aqui. Vai mesmo. Vai. Tem dois te matar aí, pai? Tem dois te matar aí, pessoal, pra completar, né? Pra completar. No jeito mesmo que o pessoal almoçou hoje. É, olha. É, olha. E a salsa. É. É. De pimentãozinho aqui. E pronto. Pronto. Agora aí você vai esperar. Cozinhar aqui, né? Pra mais saborear depois, né? É. Feijãozinho aí, arroz, macarrãozinho, né? É verdade. Nosso almoçou hoje. Vem no feijão aí, pessoal. Olha aqui. Que bacana. Vem. Vai. Vamos ali, ó. Só um pouquinho d'água aí. Só um pouquinho d'água. Ah, né? Seu escuro mesmo, só tá água também, né? É verdade, viu? Vou pegar aí cozinhando e depois nós vamos mexer. Prontinho, né, pai? É. Então tá aqui, né? É. Aqui é a pôr da raiva que tá ficando aí. Depois a gente mostra o resultado, né? É. É isso aí, pessoal. Pronto, né, pai? Tá pronta a carne no meio, né? No legundinho, tá? Tá pronta tudo. O fogo, né? É, pai. Aqui é a pôr da saborear, né? Botar isso aqui, ó. Olha aí o meu futeco aí, né? Esse é o jeito dela, não foi? Não, tá de ser lindo, hein? Foi. Aí hoje tem o que pra mostrar hoje, pai? Tem a carne. Tem o feijãozinho ali. Tem o arroz, arroz branco e tem o macarrãozinho. É, tá tudo aqui. Depois a gente mostra, né? Vai ser nosso almoço aí hoje, né? Aqui é a pôr da nossa mesa pra nós... Mostrar e saborear, né? Aí agora mostra o futeco. Isso aí tá gostoso aqui, tá? Tá, viu? Olha isso aí. Prontinho, pessoal. Então a gente já tá começando a colocar as comidas na mesa aqui, pessoal. É. Aqui tá a carne moída. O legume que tá preparou. Aqui tem o macarrão também. É. O arrozinho. O arrozinho, é? O arrozinho branco, né? Isso. Preparação gloriada, né? É. Tem já já um suco ali pra ficar bem bacana o nosso almoço hoje. Simples e bacana o almoço, viu? Né? Olha aqui, a mãe chegando com feijão, né, mãe? É, muito feijão, né? É. Nossa, o almoço hoje ficou bem bacana, viu, mãe? Ficou. Agora tá bonita essa carne moída. Tá bonita, mas a carne moída. Comendo isso. Eita, uma delícia você. Isso aqui tá mesmo, né, mãe? Tá verdade. A gente vai provar agora mesmo, né? Vamos provar agora mesmo. Pega ali, mãe, o seu cangeladeiro. Uhum. Esse macarrão tá tudo aqui, né? Tudo aqui, mãe. Tá uma delícia tudo aqui, viu? Prontinho, pessoal. A gente já vai almoçar aqui, né, mãe? Isso é deliciozinho de almoço, gente. Simples e deliciosa o almoço de saúde, viu? Olha aqui, ó. A carne aqui, ó. Agora vem, tipo assim, no legume agora. Moídazinho no legume. Lé, chama. Moída, né? A carne moída com legume. Isso mesmo, né? É carne moída, né? É carne moída com legumes. Vai ficar farinha, né? Vitor, que... Sênior. Tem gente que não gosta de farinha, mas eu acho bom a farinhazinha, né? É. Uma delícia, pessoal, tá hoje, viu? Nosso almoço. Tá. A gente não vai fechar, pessoal. Carne moída com legumes. É a primeira vez no canal aqui. Com ele. Primeira vez. É. Pega lá, galera, hoje. Uma delícia mesmo, viu? Uma delícia de almoçozinho, assim, tá? Tá, viu? E aí, mãe, pai, terminar de colocar a água pronta aqui. E aí, como é que ficou? Provem aí, né? Vamos provar, minha gente. Essa verdadeira delícia, né? É. Você ficou uma delícia mesmo aqui, viu? Ela tá na cara de rama, já já chegou por aqui, né, mãe? É, ela tá na cara de rama, né? É, ela tá na cara de rama, né? Ela tá sem fome agora, né? Foi. Vamos dar um destino. É gostoso, viu? Tá gostoso, pai? É delícia demais, né? Bom mesmo. Você vai fazer, pode fazer, que é fácil e gostoso pra comer, né? É, eu sei que é mesmo, né, pai? Além de chegar assim no trabalho, a gente já faz um almoçozinho desse, né? Um almoço gostoso, né? Se a gente já cozinha na raladeira, pronto. A gente faz uma misturzinha assim, com a galinha moída, né? É. A gente não acha que tá gostoso, Bito. Tá gostoso, mãe? Tá. Isso aqui tá mesmo, pessoal. Façam aí, deixem nos comentários o que acharam de tudo, né? É isso aí. É isso aí, pessoal. E vamos lá agradecer, né? Todo mundo que apoiou esse vídeo, pessoal. E hoje, né, a gente começa aí, eu faço uma coisa e faço outra, né? Isso mesmo, pessoal. E tchau pra todo mundo, né? E até o próximo vídeo, todos. Tchau pra todo mundo, até o próximo vídeo, né? É. Tchau, aí um abraço pra todo mundo aí, viu? É. Um abração, é. Coração. Com Deus. Ela não saboreia a nossa receita aqui. É. É. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.